Vamos falar sobre o projeto de lei dois quatro três de dois mil e vinte e um. Ele trata do grupo prioritário de usuários de transporte público coletivo de massa entrem eh que entrem no calendário de vacinação do plano estadual de imunização contra a covid-dezenove. É sobre esse assunto que eu vou conversar agora com o deputado Enio Tato, deputado do Partido dos Trabalhadores, deputado é autor deste projeto, seja bem vindo deputado mais uma vez aqui no Jornal da Rede Alesp. Explica pra gente um pouquinho o que que é esse projeto dois quatro três, por favor. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos, a todos os telespectadores da TV Alesp. Esse projeto é o que tá acontecendo aí nos dias, dia a dia, né? A gente defende a vacina pra todo mundo, mas nós temos um problema de muita irresponsabilidade do governo federal que inviabilizou a compra de vacina e a gente tá vacinando a conta gotas. Teve um primeiro momento que se vacinou o o as pessoas por idade até sessenta anos que era prioridade e agora começou eh se vacinar por alguns segmentos, por algumas categorias também importante, necessário. Mas a gente percebe e dados, né? Colhidos, pesquisas, inclusive da USP, né? Da da Unesp, que aonde tá morrendo mais gente é na periferia e a causa maior já tá comprovado é o problema da aglomeração no transporte coletivo, transporte de massa, metrô, trem, balsa, ônibus e então eu protocolei esse projeto, protocolei no mês de abril, quando eu tava terminando a primeira fase aí até os sessenta anos e hoje eu não tenho dúvida nenhuma que qualquer governo consciente, qualquer qualquer governo que tenha responsabilidade priorizaria esse setor que usa o transporte coletivo de massa. Eu tenho falado pra muita gente que quem usa o ônibus aqui em São Paulo, na região metropolitana, em qualquer lugar do estado de São Paulo e do Brasil, não adianta você colocar uma, duas, três máscaras, você tem que colocar, mas quem usa o ônibus todo dia e fica dentro do metrô de um ônibus, de um trem durante meia hora, duas horas, até três horas, como é o caso de muita gente aqui na capital e na região metropolitana, uma hora vai pegar o vírus, não tem jeito. E essas pessoas que usam o transporte de massa são as pessoas mais vulneráveis, são as pessoas mais pobres, são aquelas que têm os empregos que ganham um valor menor e quando ganham menos, tem menos condições de se cuidar. Desde comprar máscara, desde comprar álcool em gel, desde comprar sabão, sabonete pra usar, pra lavar as mãos, pra se cuidar. Muitas vezes a pessoa chega em casa, não tem nem água na torneira pra lavar as mãos e a gente fica exigindo que a pessoa se cuide. Então esse projeto 243, ele tá tramitando nessa casa, se o governo do estado de São Paulo, se o governo Dória quisesse enfrentar e a Assembleia também quisesse enfrentar esse problema e contribuir a diminuir a contaminação e os óbitos, colocaria em votação e votaria e aprovaria e começasse, priorizasse, além do que tem de prioridade, a população que usa o transporte coletivo de massa. Trem, metrô, ônibus e balsa, enfim, tudo aquilo que é de massa. Pois é, deputado, quem é às vezes do interior, o senhor atua aqui na capital paulista, eu acho que é por isso daí talvez essa visão. Talvez as pessoas no interior não saibam como é que acontece aqui na capital, quem mora no, por exemplo, Cidade Tiradentes, Extremo Leste, a pessoa pega um metrô que é, nos horários de que vai trabalhar, são muito apertados e acho que a pandemia não alterou isso. Para ali na Praça da Sé, geralmente essa pessoa vai para a Zona Sul, então ela pega o outro metrô ou outro ônibus. Quando ela volta, é mais uma hora e meia, duas horas dentro desse espaço. E hoje tem uma outra questão que eu estava lendo, que é a questão do ar-condicionado também. Você entra no ônibus e você não tem mais o, às vezes, aquela ventilação natural, né? O senhor acha que para São Paulo, Guarulhos, essas regiões mais próximas, metrópoles, poderia ter um olhar específico para a vacinação dessas pessoas? Eu diria em todo o transporte coletivo. Quando eu coloco, aqui atinge mais as regiões metropolitanas. Não tem diferença. Aqui em São Paulo é com maior intensidade. A região metropolitana do estado, da capital de São Paulo, que são 38 municípios. Mas, se você for na região metropolitana, Ribeirão Preto, Baixada Santista, Campinas, São José dos Campos, Sorocaba, esses locais com grande população, também tem o mesmo problema. E você foi bem disse, né? Eu moro na periferia e eu conheço muito bem, né? Periferia da Zona Sul de São Paulo. Tem pessoas que ficam dentro de um ônibus durante o dia, né? Pelo menos, todos os dias, pelo menos duas horas, duas horas e meia para ir trabalhar e para voltar. É um absurdo. Isso é verdade e acontece aqui na região metropolitana de São Paulo. Quem mora no Marcilaque, quem mora na Barragem, quem mora na cidade de Tiradentes, Guaianazes, né? Quem mora em Parada de Taipas, tem muito, é muito distante. Quem mora em outro município da região metropolitana, esse pessoal é mais vulnerável. E tem dados concretos que morre mais gente desse pessoal que está morando na periferia, que usa o transporte público. E agora tem outros dados, que a vacina está demorando mais para chegar nesses locais. Enquanto se chega a 12% das pessoas vacinadas numa região central, tipo Moema, tipo Jardins, lá no fundão, na periferia, está em 5, 6, 7% as pessoas que foram vacinadas. Enquanto morre, e tem um estudo aqui que foi feito, 20 pessoas, que já é bastante, a cada 10 mil pessoas do Covid, nessas regiões centrais, mesmo que eu falei, Vila Mariana, Moema, Jardins, está morrendo 50 na periferia. Precisa de uma justificativa maior do que essa? Num lugar onde as pessoas têm mais condições de vida, morre 20 a cada 10 mil pessoas de Covid. Na periferia, nesses locais que eu estou querendo que tenha vacina o mais rápido possível, morre 50. É mais do que o dobro. Só isso seria o suficiente. Mas vamos, além disso, há quanto tempo, desde quando começou a pandemia, toda vez que a gente pede para não ter aglomeração, o governo do estado, a prefeitura, não tem como explicar quando você olha os ônibus, o metrô e o trem, na parte da manhã, no horário de pico e à tarde. E muitas vezes durante o dia também. É uma aglomeração que não tem condições de resolver. Governo do estado, as prefeituras não conseguem resolver esse problema de aglomeração. É poucos trens, é pouco metrô, ônibus nem se fala. Então, se você for numa estação de trem, num terminal de ônibus ou num ponto de ônibus e tomar um ônibus, você vai verificar o tanto que é necessário vacinar essa população. Repito, a população mais pobre, mais vulnerável e que está provado, é aquela que está morrendo mais por conta da contaminação e por conta do... que não tem condições de se cuidar. Então, esse projeto aqui tem uma questão muito... além de segurar a questão da pandemia, se faz justiça social também. Deputado, além... para além do problema da pandemia, a questão da mobilidade, o Partido dos Trabalhadores acompanha muito de perto, né? Vocês têm livros... eu já tive a oportunidade de ver um livro publicado com diversos especialistas, mas é um problema antes da pandemia, a mobilidade, né? Nós temos aí a questão do metrô, a integração, por exemplo, cidade de Guarulhos, que é perto aqui, que até nós não temos o metrô ainda. Eu me lembro lá atrás, nós tivemos o passe... a integração do bilhete único, teve um trabalho muito interessante com os terminais, naquele tempo tinha pequenos veículos que depois faziam todo esse trabalho. Como é que o senhor tem acompanhado a questão da mobilidade? Na capital paulista, no estado de São Paulo, tem projetos... Tem que ter investimento, tem que ter investimento. Se você pegar todas as linhas de metrô aqui na região metropolitana de São Paulo, aqui na capital, você vai verificar que eu acho que não tem nenhuma linha que está terminada. E nós estamos falando de 20, 30 anos que começaram, né? Então, todas as linhas têm problema, que não entrega no prazo certo, né? Tão atrasada, tem linhas que está paradas, tem linhas que o consórcio que ganhou e que estava construindo faliram, né? Isso tudo por falta de planejamento e má administração. Então, você não resolve, você sabe que você só vai minimizar quando você tem investimento em transporte coletivo de massa. E transporte de massa, principalmente aqui na capital e a região metropolitana, é trem e metrô. E está muito lento os investimentos. Quando se fala de ônibus, tanto os intermunicipais como os municipais, o empresário quer lucro, né? Ou subsídios. E você não consegue atendê-los. Então, já está provado que não adianta falar que vai colocar a frota inteira na rua, que não colocam. Se colocam em determinado momento, imediatamente tiram. E a gente percebe que a gente vê toda hora na rua, nos terminais onde a gente mora, que eles tiram os ônibus durante o dia, em feriado mais ainda. E aí tem que ter pulso, tem que ter planejamento, tem que ter política de transporte. Por isso que nós, por exemplo, defendemos que o Estado tem que cuidar do transporte. É um serviço essencial. Não adianta deixar, fazer licitações, deixar na mão da iniciativa privada, que eles não resolvem esse problema. Como é a questão da energia elétrica, da água e o transporte também deveria estar sob comando e gestão do município ou do Estado. Então, precisa de investimentos, precisa vontade política e tirar dessa cabeça que você tem que privatizar o setor de transporte. No Reino Unido, que tinha privatização há 50 anos, eles estão voltando a colocar o transporte aos cuidados do Estado. Então, se lá não deu certo e eles estão voltando a estatizar, por que que aqui querem privatizar? Então, a solução do transporte é muito complicada, não é de uma hora para a outra que você resolve, por isso que eu fiz esse projeto para tentar ajudar e que o governo tenha vontade política de atender essa população. Motoristas e cobradores já estão sendo vacinados. Agora, a população que toma ônibus todo dia, toma o metrô e o trem, eles precisam também ser vacinados, tem que ser prioridade. Quem que toma, que usa mais? São donas de casa, são pessoal que trabalha na construção civil, são pessoas que trabalham no mercado, na farmácia, são pessoas que ganham salário mínimo, um pouco mais, que essas pessoas não conseguem tirar dinheiro para se cuidar. Então, tem que chegar a vacina o mais rápido possível para essas pessoas. Tem que chegar para todo mundo, mas essas pessoas têm que começar a ser olhado como prioridade pelos nossos governos. Muito bem, muito bem destacado. Deputado, agora nós tivemos aí a LESP, em 15 de março, que começa aí uma nova fase, tivemos as eleições, das comissões, né? Queria que você falasse um pouquinho do trabalho legislativo, voltado principalmente agora já, já estamos caminhando para o segundo semestre, né? Se haverá algum tipo, algum foco mais importante aí, claro que a pandemia é o tema, mas ela envolve a questão da economia, dos trabalhadores, enfim, como é que o senhor deve focar aí o segundo semestre, principalmente? Eu estou muito triste com o andamento aqui da casa, sinceramente, eu já reclamei, porque nós estamos em plena pandemia, chegando à terceira onda, aliás, já chegou, os hospitais estão lotados, né? Os leitos estão lotados e a gente não dá conta do recado. Por conta disso, as comissões temáticas aqui na casa, agora que elegemos a todos os membros, o presidente, elas precisam funcionar e funcionar sem boicote. Só para você ter uma ideia, eu tenho requerimentos aqui para convocar secretário da saúde, secretário do transporte e toda vez é pedido vista. Os meus requerimentos não é para fazer politicagem, é para atender aos problemas que está tendo agora na pandemia. Eu convoquei, fiz um requerimento para convocar secretário da saúde, porque tem pelo menos 10, 12 hospitais que fecharam os prontos socorros. Você imagina o hospital fechando o pronto-socorro. Está super lotando as UBS, as UPAs, que é o caso lá do Grajaú. Ontem mesmo eu fiz a reunião e conversei com as pessoas de lá, o hospital do Grajaú está com o pronto-socorro fechado e agora o município está fechando o hospital Maria Antonieta, né? Porque estão fazendo uma reforma. Então, uma distância de cinco quilômetros vai fechar dois prontos socorros. A população está desesperada e eu não consigo trazer o secretário de saúde desde o mês de fevereiro para fazer uma audiência pública aqui, para a gente discutir o assunto e ele explicar para a população por que que ele fechou os prontos socorros desses hospitais, nesse momento, como de Tapcirica, como de Franco da Rocha, como da Pedreira, como do Grajaú. O deputado não ter condições de falar com o secretário a respeito desses problemas é um absurdo. O transporte é a mesma coisa, né? Eu não consigo trazer um secretário aqui, um diretor do DER, um diretor do metrô, para a gente discutir por que que as obras estão tão atrasadas, como é a questão do M Boimirim e a questão do metrô do Jardim Ângela, do trem Varginha, da CPTM. Então, já reclamei com o presidente, já reclamei com diversas pessoas, com líder do governo, porque tem as comissões, tem que funcionar. E parar de ter medo de os deputados convocar ou convidar os secretários ou diretores de empresa para vir fazer audiência pública. É o papel nosso, para contribuir, para denunciar, para fiscalizar, né? Mas aqui na casa parece que é proibido a gente trazer um secretário de Estado para discutir os problemas da cidade, principalmente agora com a pandemia. Então, faz um mês que foi eleito os novos membros de todas as comissões, só que agora precisa combinar. Esse requerimento de saúde, para você ter uma ideia, teve duas reuniões da comissão de saúde, né? Dois pedidos de vistas. Por quem? Por gente da base do governo, para não deixar trazer o secretário de saúde para explicar esses problemas que estão acontecendo com os hospitais. E no transporte a mesma coisa, dois pedidos de vistas. Hoje à tarde tem outra reunião da comissão de transporte. Você pode ter certeza que alguém vai pedir vista a alguém a pedido do governo. Então, nós precisamos parar de disfarçar, porque a população está sofrendo muito nesse momento, né? Sofre sempre. No momento da pandemia está maior e a gente vê pouco interesse do governo para resolver esses problemas. Esse projeto aqui, por exemplo, isso é um tipo de projeto que a gente deveria provar. Aí a gente estava dando uma resposta realmente para a população, para ajudar nessa questão da pandemia. Os projetos que vêm aqui do governo são projetos genéricos, que têm um alcance muito pequeno na população, não tem auxílio emergencial no estado de São Paulo, o que veio é pequeno e atinge poucas pessoas e não tem um projeto de deputado, não é só o meu, não. Diversos deputados apresentaram projetos aqui, mas não é aprovado e, quando é aprovado, o governador veta. Então, a gente tem que ter uma mudança de comportamento, de procedimento, para a gente valorizar o parlamento paulista, porque os deputados têm muito a contribuir, inclusive na questão de minimizar esse problema da pandemia. Deputado Enio Tato, Partido dos Trabalhadores, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Jornal da Rede Alespe. Obrigado, obrigado pelo espaço e, mais uma vez, nós precisamos ter vacina para todo mundo, mas quem usa o transporte de massa, metrô, trem, balsa, ônibus, esse pessoal tem que ser vacinado, tem que ser prioridade, como outras categorias que já está sendo atendida. Grande abraço a todos vocês. Muito obrigado, deputado Enio Tato, falando aí do seu projeto de lei 243 de 2021, que trata justamente da priorização da vacina no estado de São Paulo para essas pessoas que tomam transporte público diariamente aqui na capital e no estado todo.